Eu quero tratar de um tipo diferente de livramento do Senhor. É de um homem cuja aparência diz tudo. Eu agradeço a todos nesse exato momento e sempre. Eu quero dizer pra vocês que valorize a sua vida. Valorize a vida que Deus te deu. Deus tem um dom de dar vida. Eu tenho um dom de abençoar e fortalecer e proteger. Eu não tenho que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Sou diferente. Não tenho o rosto que você tem. Não tenho o corpo que você tem. Mas dentro de mim há algo que me fortalece, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me consola todos os dias. É o Espírito Santo que me faz viver mais. Jesus foi na cruz do Calvário e me deu a vida por mim e por você. E nesta manhã, gravando esse vídeo, em forma de gratidão a Deus e a você. que um dia me fez sorrir, porque muitos me perguntaram pela campanha que fizeram por mim. Eu fui apenas ao médico especialista para ele dar o diagnóstico para ver o que devia ser feito. Eu sempre divulgo o que aconteceu. Ele pediu três ressonâncias magnéticas, coluna cervical, lombar e toráxica. E fora, em cada ponto da coluna, onde desce, estão pontos também de caroço. E esse problema provoca a condução que eu já fiz em 2005, a cirurgia da cabeça. Provoca a dor nas pernas, dor nos braços e assim por diante. Mas, existe um Deus a que eu sirvo, há 20 anos, que tem me guardado e tem me consolado. As dores vêm, mas eu tenho um glorificado a Deus que eu estou de pé. Amigo meus, aonde eu converso diariamente para as redes sociais, estão em cadeira de rodas, estão com parafuso, começando da cabeça até a coluna, porque o caroço está dando condução e tem que ser retirado. Mas, Deus é um Deus que promete e cumpre. E através de você, eu não estou aqui pedindo nenhum poder aquisitivo. Mas eu estou aqui, falando o que eu sinto, falando o que eu passo. Deus, que você compartilhe para chegar um dia, aonde Deus pode fazer um milagre. Ou Deus vai usar alguém para me restaurar, ou vai usar alguém para que possa usar medicina para viver melhor. Ao sair na rua, é difícil de ver como você vive. Mas Deus tem me consolado. Eu quero que você assista este vídeo e compartilhe. Eu preciso que Deus venha fazer o milagre da forma que Ele pode e que Ele quer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu adorando a Ele na beleza da sua santidade. Deus te abençoe. Compartilhe. Faça eu sorrir mais. Porque através da oração, Deus pode fazer muitas coisas. Porque o poder da oração pode chegar ao trono do Senhor e Ele fazer segundo a sua vontade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pai do Senhor para todos. Se você puder ajudar a este amigo, eu tinha certeza que haveria algum dado ali para a gente olhar, escrever. Não veio contato. Eu vou telefonar. Eu vou ver quem me mandou para ver como a gente pode divulgar. porque esse é o tipo de homem que estimula a divulgação, porque não tem apelação. Se eu ficar curado, eu fiquei curado. Se eu não ficar curado, Deus é Deus. Não tem história. Agora, imagine-se na condição dele, com o caroço saindo de todos os lados da sua estrutura óssea. Caroço, caroço. Caroço, caroço. É que a câmera ali estava distante, mas se puser próximo, é muito caroço no homem para todos os lados. E não para de sair. E há tratamentos para diminuir a implicação deles, para ele, pelo menos, seguir funcional na vida. Porque, do contrário, chega uma hora que o cara não consegue mais. Para mesmo. Então, você, Marcelo Cunha, ou qualquer pessoa do caminho me assistindo, se vocês tiverem a referência para anexar ao recorte, para que as pessoas saibam como chegarem ou como ajudarem esse amigo, eu fico muito grato. Tá bom?